E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo. Áreas de instabilidade chegaram até mesmo antes do previsto. Chegaram e mudaram bem o tempo, principalmente no litoral. No restante do estado, gradativamente aconteceram instabilidades que ainda poderão ocorrer nesta quarta-feira. No litoral, chuva a qualquer momento, mas tem períodos de melhoria. Isso vale também para a capital e a grande São Paulo. Muita variação. Tem hora que fica encoberto, tem hora que abre um pouco, tem hora que fecha. É a estação da transição, o outono e chegando mais perto do inverno, essas condições se acentuam, aumentam. Tempo instável, temperatura mais baixa, 21, 22 graus no litoral. Na capital também. O interior do estado com tempo mais seco em todo o norte e nordeste do estado, com 25 a 27 graus de temperatura, 24 nas demais regiões. Tempo instável em todo o estado, períodos de melhoria, mas pode chover principalmente à tarde. Grande abraço! Comento tempo!